tanque do cajueiro história hoje dia 25 de maio 5 horas da manhã destruindo várias casas que tinha pela frente pessoas feridas sendo socorrida cerca de cinco ambulâncias no local fazendo o socorro do pessoal está aqui essa situação que ficou tanto de pedra tragédia imensa impressionante a força da água a destruição arrastou tudo o que tinha pela frente 6 casas que tinha ao lado do tanque aqui na frente do tanque foram destruídas e arrastada o tamanho um parque de força da água o samu no local o corpo de bombeiro está aí a gente não há relato de pessoas que morrem mortas muito destruição o o o o o o o Obrigado.